Queridíssimos, 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 vamos nos organizar um pouco aqui. Já estou atrasado pra caramba, mas de qualquer maneira temos que... Maravilha! Então deixa eu avisar o meu público. Maravilha! Estamos ao vivo! Com um pequeno atraso, do qual eu apresento as minhas escusas, estava aqui terminando de me arrumar. Nesse início de tarde de... Que dia da semana que é hoje? De terça-feira. Deixa eu até conferir se é isso mesmo. Início de tarde de terça-feira. Pra mim é uma felicidade muito grande estar... Na companhia de todos. E sem dúvida nenhuma, este vídeo marca algumas coisas importantes. Nós estamos... Desde o fim de outubro, o último vídeo foi gravado um mês atrás, com os resultados do mês de outubro. Foi divulgado lá no YouTube. Foi o último vídeo nessas condições. Daqui pra frente, vídeo falando sobre carro, sobre o ranking brasileiro de vendas de carro zero quilômetro. Sempre que for gravado ao vivo, será na Twitch. Sempre que houver uma impossibilidade de levar até vocês o conteúdo ao vivo, ele será publicado no antigo Canal 2. Que hoje já tem até uma outra proposta. E posteriormente a gente não desistiu, apesar de todos os aborrecimentos, todas as dificuldades. A gente não desistiu de, dentro de algum tempo... O som está legal? E aí, gente, dentro de algum tempo a gente poder trabalhar com aplicativo próprio, poder ter audiência virtual suficiente que justifique esse tipo de investimento. Enfim, são coisas que vocês já me ouviram falar aqui dezenas, se não centenas de vezes. E o compromisso continua o mesmo, a energia de vida continua a mesma. Esse primeiro momento, eu, na verdade, não será um editorial, será um desabafo mesmo. Porque o ano 2021, eu coloco na galeria dos piores anos que eu já vivi, eu estou na minha 43ª temporada de vida. Então, dessas 42 completas e a 43ª que está em curso, tirando as primeiras que eu confesso que eu não me lembro nada. E me admiro que a Isa, pelo menos até o presente momento, não sei como funciona isso, não sou estudioso da matéria. Mas acho engraçado como que a criança consegue, com a idade que ela tem, ainda se lembrar de situações as quais eu, por exemplo, depois de velho, nunca mais lembrei da minha primeira infância. Mas, enfim, vai lá saber, em termos neurológicos, como que isso funciona. Ou se já era aí o primeiro dos muitos problemas que eu tenho. O fato é que este ano foi tenebroso. Eu nunca fui muito adepto, deixa eu tentar me colocar aqui. Eu nunca fui muito adepto daquela linha de raciocínio, de que as coisas, o ano isso, o ano aquilo, eu não sou chegado nesse entendimento, não. Então, eu sempre, até 2021, eu sempre acreditei que a gente que faz o nosso caminho é mais ou menos como a universidade, né? Que as pessoas falam, ah, é a universidade e as pessoas que fazem. Tudo bem, mas quando você está num universo onde poucos se salvam, é difícil, por melhor que seja a sua intenção, a sua disposição, a sua atitude, a sua energia, é difícil acreditar. Então, esse ano foi uma grandíssima merda e eu espero que o ano que vem seja... Bom, 2020 foi ruim? Foi ruim. Mas algumas coisas aconteceram no decorrer do ano 2020 que ainda nos davam esperança e tal. Agora, 2021, sinceramente, meus caros, deixa eu ver onde está o meu celular. Como eu estou praticamente aqui pregando para amigos e convertidos, eu não tenho que ter esse tipo de constrangimento. Eu vou me levantar aqui por um segundo que eu vou pegar o outro celular. Isso aqui está parecendo uma central do PCC também, porque eu preciso mandar uma mensagem que eu me lembrei agora. Só um instante, senhores. Que maravilha, né? O programa ao vivo é isso aí mesmo. Não tem outra. Não tem outra. Eu preciso avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Às vezes alguém não viu a mensagem, alguma coisa. Twitch.tv.mjgconsultoria. Peraí, peraí. Agora sim. O vídeo que a gente está produzindo nesse momento, ele fica disponibilizado na Twitch por 15 dias e como eu adoto esse procedimento, ele está sendo transmitido ao vivo e o software que eu utilizo para gravação, ele também guarda uma cópia para mim. E é essa cópia que nós vamos armazenar lá no antigo Canal 2. Gente, vendas de carro zero quilômetro Brasil mês de novembro de 2021. Para variar só um pouquinho, porque vocês me lembram que eu elogiei, vocês se lembram que eu elogiei a Fena Brava uma vez e foi o canto da sereia, foi o beijo da morte fazer aquele elogio. Eu disse que os caras faziam uma coisa rara de se ver, porque eles publicavam os resultados, deixa eu tentar trazer um pouco mais para perto de mim. Eles publicavam os resultados do mês anterior, no dia primeiro, na manhã do dia primeiro, e foi só eu elogiar que a essa altura do campeonato é provável que os resultados só apareçam amanhã, dia 2, depois do meio dia. Então eu nem sei se nós vamos conseguir gravar, mas se nós conseguirmos gravar amanhã à noite, vai ter drinking game. Olha que porra é essa? Vai ter drinking game amanhã. Então você prepare o seu coração, que se for publicado assim, se eu tiver disponibilidade de coceira no nariz, violenta. E olha que eu não faço uso de momento maradona não, imagina se fizesse. Que é a coceira do lado de fora, viu, para os linguarudos. O ranking dos carros muda muito pouca coisa, muda quando muito dezena para lá ou para cá. Mas o ranking das marcas, e apesar de que nós não temos, deixa eu até conferir aqui, nós não temos no resultado preliminar nenhuma grande disputa, A única disputa razoável que poderia existir é entre a Toyota e a Hyundai pelo quarto lugar. A diferença aí de 180 carros, mas eu não acredito que a Hyundai tenha 180 emplacamentos represados e escondidos que vão aparecer de uma hora para a outra. A Renault já está em sétimo, 800, quase 900 carros atrás da Jeep. Então, apesar de não acreditar que haja uma reversão em nenhuma das posições que nós retratamos no ranking, é de bom tom, como diz o Nelson, é conveniente que a gente guarde um pouquinho para ver o que vai acontecer. Mas o ranking dos carros a gente pode sempre dar andamento no dia primeiro, porque as mudanças quando existem já são muito discretas e, pior, nessa parcial, você vai observar que grande parte dos modelos estão separados no ranking por distâncias bastante consideráveis. E eu quero também aproveitar e dizer para vocês que, apesar de que já existiram algumas mudanças de layout, mudanças de background, etc e tal, a gente ainda vai mudar muito esse estilo visual, o layout propriamente dito, do programa das vendas. Eu preciso lembrar para vocês também que, a partir do dia 11 de dezembro, a Isa estará aqui com o papai. Então, muito provavelmente, o ranking da quinzena, a gente só vai poder debater através de texto no grupo de discussão e na lista de transmissão do WhatsApp. Eu não acredito que a gente consiga... Esse tipo de programa certamente não dá para fazer, porque, a essa altura do campeonato, eu já teria sido mortalmente interrompido aqui com algum pedido bem exótico por parte da madame. Nós vamos continuar reportando para vocês os fatos importantes, vamos acompanhar a movimentação do mercado, mas, certamente, o último vídeo ao vivo, antes aí, pelo menos até o Natal, é sexta-feira da semana que vem, de a 10. porque, daí para frente, com ela aqui, nós vamos viajar também, não tem como a gente não determinar esse tipo de afastamento. E, até certo ponto, é bom também, porque, dentro desse estado de espírito que o ano 2021 provocou em mim, acredito que provocou em grande parte de todos nós, o sentimento de raiva diante de certas coisas, o inconformismo, a indignação, porque, quando você perde o talento, o poder de se indignar, aí, meu chapa, aí, realmente, a sua vida está caminhando para o buraco e eu acho que, de maneira meio que irreversível, a gente precisa ter o dom de se indignar. Então, posicionando isso daí, nós não tivemos o ranking parcial do mês de novembro, porque a gente já havia enfrentado problemas com o antigo equipamento, já havia tomado a decisão de tirar o escorpião do bolso e comprar um equipamento decente para a gente poder trabalhar e ele está aqui e é maravilhoso poder transmitir a minha mensagem, é bonito para vocês, fico muito orgulhoso do meu trabalho e de todas essas situações. Então, você vai ver algumas diferenças. Daqui por diante, esse slide praticamente é o mesmo de sempre, mas, a partir do próximo, você vai notar um pouco de diferença em relação ao que vinha acontecendo e a gente vai abordar, a partir de agora, então, os 30 campeões de venda no Brasil no mês que passou. Lembrando que conteúdo ao vivo é na Twitch, twitch.tv.mjgconsultoria, onde você provavelmente está me vendo, mas pode ser também, quem não conseguir assistir aqui ao vivo, vai ter oportunidade de assistir via canal 2, que mais à noite ou então amanhã, eu vou postar no YouTube desmonetizado apenas para vocês. Então, vamos lá. Primeira página, então você observa aí que eu tenho os destaques para discutir com vocês e, é claro, não poderia ser diferente, que nessa parcial, está coçando barbaridade, que nessa parcial a gente precisa dar um destaque para um campeoníssimo, para um hexacampeão nacional de emplacamentos, que desde fevereiro não liderava, a última vez que o Onix liderou foi em fevereiro, ficou aí praticamente seis meses sem ser produzido, e nesse retorno é uma dúvida que todo mundo tinha, qual seria a resposta de público depois de um afastamento tão prolongado, e está aí, né? Líder durante o mês quase que inteiro, quase que de ponta a ponta, o Onix reinou absoluto em novembro, 9.281 emplacamentos que fizeram dele o líder pela terceira vez na temporada. A estrada campeã brasileira de 2021, que ultrapassa com esse resultado a marca fatídica de 100 mil unidades, coisa que, atenção, hein? Para você ter uma ideia da façanha, nós vivemos um mercado em crise desde 2015, nós já falamos aqui exaustivamente sobre isso, a estrada conseguiu o seu melhor resultado desde 2014, desde 2014, a estrada não conseguia 100 mil emplacamentos, só que naquela época, 100 mil emplacamentos num mercado acima das 3 milhões de unidades é uma coisa, agora você ter 100 mil unidades num mercado que provavelmente vai ficar na casa de 1 milhão e 900 e pouco, mostra que a temporada da líder, da campeã, da primeira picape campeã brasileira, é excepcional. A façanha que a Fiat conseguiu com esse veículo, lançado no ano passado com uma novidade muito grande, um size impression diferente, buscando atrair o público, buscando preencher a lacuna, como dissemos em outras oportunidades, igual o react que eu fiz ontem, você está gostando dos reacts? Eu preciso sempre do feedback de vocês, a partir do momento que vocês assistem, dê a sua opinião, faça os apontamentos que julgar necessário, para a gente desenvolver um trabalho cada vez melhor. Mas no react de ontem à noite, eu comentei com vocês que a Toyota do Brasil, ia falar a ronda, a Toyota do Brasil, quando lança o Yaris, ela pretendia tapar um buraco, um cânion que existia entre o Etios e o Corolla. E a estrada, a partir do instante que ela vem remodelada, o ano passado, ainda que seja uma mobdique, a estrada acaba conseguindo atrair um público que de repente gosta da Toro, mas que não tem possibilidade ou não tem coragem de gastar na compra de um veículo o que a montadora pede pela Toro, que é uma intermediária, não é uma picape compacta e também não é uma média para disputar lá com Ranger, com Hilux, com S10. A Toro conseguiu isso e é um carro que tem um sucesso indiscutível no mercado brasileiro, mas é preciso que se diga que o destaque absoluto é da estrada. Falando sobre Volkswagen, você já me viu aqui também? Porque o papai é repetitivo, porque algumas coisas demandam da gente repetição. Eu falo sempre que o Gol conseguiu na sua longa história no mercado brasileiro uma reputação tão sólida perante uma parcela importante do público brasileiro em termos numéricos que retirar o Gol de linha, retirar o nome Gol de linha é uma falta de inteligência que se a Volkswagen concretizar prova que realmente esses atuais chefes aí são mais incompetentes do que eu imaginava. Está havendo uma pequena oscilação aqui no meu ring light, depois eu preciso ver o que sucede. O Gol é de tal maneira precioso para os números da Volkswagen e ele, acredite você, ele até hoje tem esse dom de atrair, que apesar de todos os pesares, apesar evidentemente de não ter nenhum tipo de campanha a seu favor, o Gol com o resultado do mês de novembro, colocando uma vantagem aí de 2 mil carros diante do T-Cross, ele volta a ser o Volkswagen mais emplacado do Brasil na temporada. Então, isso é de tal maneira relevante, mas de tal maneira relevante que nós não podemos ignorar. Então, se alguém na diretoria da Volkswagen, um belo dia eu chegar e falar, quer saber, vamos tirar o Gol de linha, está passando atestado, está provando para o mundo que é louco e é incompetente, é burro. O Gol continua sendo uma instituição, o nome Gol, é uma instituição dentro do portfólio da marca. Essa é a realidade, nós não podemos brigar com os fatos. Então, para quem duvida, está aí um resultado estrondoso, um Gol na primeira página, estaria na primeira página, mesmo na regra antiga, que era um 5 por página, é um resultado excepcional, e você vai ver no vídeo das marcas que o Gol salvou a Volkswagen de uma vergonha ainda maior do que a que ela já passou no mês de novembro. fecha o top 5, o Argo. Este carro também, eu acredito que não haja muito mais do que será dito, é impressionante, no caso do Argo, a ciclotimia, a alternância de humor repentina e sem lógica que existe com esse carro da Fiat. O Argo, ele consegue, numa parcial, ser o líder com uma folga absurda, e na outra parcial, o seguinte, brigar para ficar no top 10, esse quinto lugar foi obtido no final. Para que você tenha uma noção mais clara, Onix, 80% mais do que em outubro, Estradinha, 38,9%, Onix Sedan, 67% a mais, Gol, 35,6%, Argo, menos 24,5%. Aí, continuando o top 10, você tem o Creta subindo 10,8%, a Tracker subindo 45,6%, nós vamos falar de Chevrolet versus Fiat amanhã. Toro, 13,6%, aí caindo, HB20, 5,5%, e o Compass, 13,7%. Quer dizer, ninguém no top 10 cresceu mais do que o Onix, ninguém no top 10 caiu mais do que o Argo. É brincadeira como esse carro não consegue se firmar numa posição de destaque, numa liderança, nem mesmo dentro da própria marca, chega a ser deprimente. O Creta conseguiu mais do que simplesmente um sexto lugar excelente e o segundo lugar... Aliás, não. Peraí. O Creta foi o campeão dos crossovers. Ele não apenas liderou, é que ele é o vice no acumulado do ano. O Creta liderou os crossovers, que o Renegade, justo no mês em que bateu o recorde, ficou fora do top 10. O Creta é segundo colocado e com esse resultado de novembro, ele fica, vamos olhar aqui, 2021, Creta, 58.700 unidades, tecroz, 55.700 unidades. Então, com esse resultado, com essa vanguarda, o tecroz só vai conseguir a vice-liderança se embutir aí 3 mil unidades de vantagem em dezembro, 3 mil unidades de vantagem perante o Creta. Pode acontecer? Pode. Talvez até o resultado pífio do mês de novembro esteja guardando alguma coisa para o fechamento do ano. Mas é uma distância importante. E sempre lembrando, é um Hyundai disputando contra um Volkswagen. Então, resultado excepcional. A Tracker também se recuperando, crescendo. Certamente não fosse o problema todo que enfrentou junto dos seus parceiros, vamos dizer assim. a Tracker teria condição de brigar bem mais acima. Oitavo lugar da Toro, nono do HB20 e décimo do Jeep Compass. Então, os grandes destaques dessa primeira página são esses. E vamos então passar para a segunda página do décimo primeiro ao vigésimo o que nós tivemos. Os destacados T-Cross e Renegade que no acumulado 2021 são o campeão e o terceiro colocado. Então, compõe o pódio junto do Creta que a Tracker não teve a oportunidade de brigar. Brigaria, mas não teve a oportunidade de brigar. T-Cross 4,700 Renegade 4,200. Com esses 4,214 o Renegade é claro que dezembro inteiro ainda pela frente traz para o mercado brasileiro uma nova marca são por enquanto 69.602 Renegade emplacados no Brasil no ano 2021. Se mantiver uma média uma tradição pode chegar nos 75.000 talvez 76.000 Algo nessa faixa. que comprova que o primeiro semestre dele foi melhor do que o segundo e joga o sarrafo lá para cima para que um crossover consiga superar isso daí vai precisar vender uma média que quando você fala em 72.000 unidades num ano de 12 meses nós estamos falando de 6.000 carros de média. Então, nesse ano você tem a Estradinha com 100.000 unidades o Argo com 80.000 o HB20 com 78.000 esses são os únicos carros até o momento que já tem uma média superior a 6.000 unidades mensais. é certo que o Renegade vai conseguir a Toro também pode conseguir para o Onix ele vai ter que vender 10.000 unidades em dezembro porque ele está com 62.000 e é mais ou menos por aí são os grandes destaques Jeep Compass é brutal 64.000 unidades para um SUV compacto no Brasil um produto que é claro que a Jeep flexibiliza bastante facilita bastante a possibilidade do sujeito comprar um Compass mas é um resultado sempre excepcional do produto da Jeep Hilux 4087 S10 3087 gente não tem jeito não há o que se faça na linha S10 vamos molhar as ideias como hoje não tem drinking game eu não falei para vocês que o Jeep Compass é aspiracional pode a Chevrolet fazer o que for não é que a S10 venda mal não acho isso mas é impressionante como não consegue chegar perto aí os destaques então Renegade já fez história já criou um novo paradigma um novo sarrafo o sarrafo foi jogado lá para cima o Kwid ficou em 14º lugar não seria nada de excepcional se o Fiat Mobi não tivesse ficado na 53ª posição são os 3.697 Kwid emplacados são muito menos do que os 10.000 que numa certa parcial lá em 2017 o carrinho conseguiu mas o Mobi emplacou 636 unidades é um dos processos de degradação mais assustadoramente rápidos que nós verificamos na história recente porque o Mobi vinha numa fase esplendorosa tanto que na na parcial 2021 são 63 mil emplacamentos contra o Kwid emplacou 46 quer dizer não há mínima possibilidade do Kwid reverter esse processo até o fim do ano mas vejam só os senhores é a caixa pante a parcial onde o Kwid consegue emplacar seis vezes mais do que o seu arco rival o Kiks cara o que eu posso falar do Kiks que ainda não falei é difícil o Kiks hoje é mais da metade de tudo que a Nissan consegue emplacar no Brasil numa parcial que você vai ver no outro vídeo em que a Nissan conseguiu abrir uma folga tranquila para a Kaoa Sherry dos gênios da lâmpada colocou três mil e poucos carros pra cima da Kaoa Sherry falou sai daqui né a Honda ficou entre as duas mas a Honda colocou mais de dois mil e cem carros de vantagem pra Kaoa Sherry e você vai ver no vídeo das marcas que a Kaoa Sherry é a velha história corrida de carro isso é muito comum você tem dois pilotos brigando pela posição o que está atrás às vezes espera de tanto tempo o da frente segurando e o de trás tendo que recolher que às vezes quem está vindo lá atrás dos dois pode passar de passagem e a Peugeot vive um momento bacana isso é assunto para o vídeo das marcas mas para 2022 quem está pensando assim a Sherry vai para o nono lugar pode ser que caia para o décimo primeiro também certo então muita calma nessa hora o Kicks é fundamental dentro da estratégia eu acredito que falta falta produto para a Nissan do Brasil e mesmo numa parcial onde o Versa reapareceu quem é o Versa né o Versa reapareceu no top 30 o Kicks ainda responde por mais de 50% de tudo que a Nissan entrega nesse país é muita coisa décimo sexto Fiat Cronos apenas sete carros atrás décimo sétimo Corolla 3485 e o Corolla Cross 3436 quer dizer 49 unidades de diferença os Corollas quase empatam e logo atrás para alegria e júbilo de Sandro Racer tem aí o Volkswagen Voyage Passa muito bem nesse momento e que o Virtus está fora do top 30 que o Polo está fora do top 50 por mais que isso seja um assunto para o debate do outro vídeo é assustador você pensar que a Volkswagen que levou um sacode das rivais Fiat e Chevrolet não tem um produto verdadeiramente novo na manga para lançar a Volkswagen sugira que o Polo um nome porque os caras conseguiram o Polo da outra geração era um carro bom para a realidade brasileira mas que não vendia tão bem o Polo atual vive um momento tão falar que é péssimo é reduzir a pouco o negócio as perspectivas do Polo são as piores possíveis e a Volkswagen sugere a Volkswagen sugere que o Polo será o sucessor do gol então tenta você imaginar o cenário de uma Volkswagen sem o seu produto que vende parado sabe aquele centroavante que faz gol parado a bola bate nele entra e ainda por cima quero colocar quero colocar um carro que está morto como o seu produto só um instante gente ao vivo a gente tem que tem que posicionar futuro da Volkswagen no Brasil pode ser tenebroso graças as decisões estratégicas pedantes me distraí aqui respondendo a galera mas as perspectivas são as piores possíveis a combinação apesar de que já recuaram agora o gol vai ficar até 2023 aí chega no fim do ano que vem ele fica até 2024 e assim ele fica mais uns bons anos e o Fox que não tinha esse apelo todo esse nome essa envergadura de nome durou o tempo que durou você imagina o gol que é uma instituição dentro do portfólio dos caras 20º lugar a S10 como eu já falei vende bem só que o vender bem da S10 é algo assim inevitavelmente o consumidor da categoria leva em conta o fato de que a Hilux é a mamãe da S10 finalizando o ranking uma estreia importante de um nome horroroso mas de um carro que vem com perspectiva para fazer bastante barulho só mais um instante bom terceira página então nós temos aí Honda HR-V Honda HR-V Citroën C4 Cactus Fiat Pulse aliás o Fiat Pulse que deve em dezembro por isso que eu coloco aí ter um volume de emplacamentos monumental se aquilo que a Fiat alardeou no lançamento for verdade nós teremos no mínimo 5 mil Pulse emplacados em dezembro o mínimo que nós podemos pensar é algo na casa dos 5 mil 5 mil hoje no Brasil tudo bem que dezembro é um mês prolífico mas 5 mil unidades é para ficar entre os 15 pelo menos entre os 15 Volkswagen Saveiro isso é um fenômeno nunca compreendo 25º HB20 Sedan 26º Nissan Versa o primeiro abaixo das 2 mil unidades quem é você Nissan Versa 27º Dacia Duster quer dizer Renault Duster um sobrevivente um veículo que olha 28º Peugeot 208 o Peugeot 208 também foi alardeado uma venda no Lion Day é muita coisa para a minha cabeça no Lion Day a Peugeot teria vendido 600 e tantas unidades do 208 então é possível também que em dezembro porque por incrível que possa parecer deixa eu te passar os valores exatos em outubro o Peugeot emplacou 2.270 unidades então você olha e fala olha que legal mas se ele tivesse emplacado no mesmo nível teria ficado na frente do Pulse aí nós teríamos um Citroën e logo em seguida um Peugeot gente pode ser que não faça tanto tempo assim mas eu teria que investigar e seria um trabalho chato pra cacete mas a última vez no Brasil em que um Citroën e um Peugeot ficaram entre os 30 mais você vê que faltava competência e muita competência na gestão dessas duas marcas os resultados que vem daqui por diante só vão comprovar tudo isso pra alegria do Nelson e quem sabe também para os possíveis futuros proprietários de automóveis do Leão francês o Civic já foi anunciado no Brasil que o Civic está saindo de linha no país e isso significa o que? significa que ele se colocar 1573 unidades pouco menos da metade do que o Corolla emplacou Corolla emplacou 3.485 um pouco menos da metade isso é muito importante é um resultado forte pra um carro que nessa décima geração no Brasil realmente foi complicado do ponto de vista estratégico não foi inteligente trazer o Civic 10 para o Brasil talvez se tivesse ficado na geração anterior dada a reputação do carro no país teria vendido muito mais sei lá enfim já foi e pra gente fechar o programa eu vou ter dois slides diferentes aqui eu preciso falar do Volkswagen Taos eu em nenhum momento em nenhum momento acreditei que o Taos tivesse envergadura pra brigar com o Jeep Compass a partir do momento que a Toyota se lança nesse mercado nesse segmento do mercado com o Corolla Cross a situação fica mais difícil ainda tava na cara que isso não ia dar certo pra ajudar só mais um pouquinho porque desgraça pouca é bobagem o Taos ele é produzido na Argentina num volume mais baixo mas mesmo que fosse produzido no Brasil com volume mais alto não ia dar nada placar da categoria Jeep Compass presta bem atenção Jeep Compass 5.262 décimo lugar geral segundo lugar Toyota Corolla Cross 3.436 3.400 pra 5.200 5.200 aí 40% menos o Volkswagen Taos vendeu 933 unidades emplacou 933 unidades não vai dar nada mas não para por aí enquanto o Taos que é um SUV compacto emplacou isso o atenção né eu cito o commander da Jeep emplacou 1083 unidades então gente quando o pai é chato aqui fala certas coisas o pai sabe o que está falando não adianta uma marca generalista que não tem nada de aspiracional a Volkswagen é um ganhador da Mega Sena aquela que um monte de gente ganhou e o dinheiro para cada um é pouco a Volkswagen nunca será mesmo no Brasil que é um país bizarro eu teria que ficar assim para não para não aparecer tanta calvície né então vamos fazer o final aqui da da nossa avaliação da análise do mercado pelo maior gestor de negócios do interior do Brasil nós vamos falar não assim também aparece tem que ser assim é o Taos não dá conta nem do commander o Peugeot 2008 alô né eu cito novamente deu uma ressuscitada esse mês emplacou 895 ficou perto os Tigo que são assunto para o último slide por conta de um comercial que eu vi outro dia que eu cheguei a chorar de rir é Tigo 5 e Tigo 8 e o Tigo 8 é perfeitamente plausível como concorrente do Taos o Tigo 8 emplacou mais do que o Taos o Tigo 8 emplacou 966 contra 933 o Tigo 5X tudo bem ele já é mais um carro da categoria do do Creta e companhia limitada o Tigo 5X 1.018 unidades a Volkswagen portanto ela não está dando conta do jipão da massa ela não está dando conta dos share da vida o que dizer do Compass que é um fenômeno é um sucesso já há alguns anos no Brasil seria preciso para a Volkswagen realmente ter o sucesso que algumas pessoas gostariam que ela tivesse que acontecesse uma mudança de paradigma de postura sabe esse orgulho idiota a Volkswagen teria que mudar urgentemente meu povo e para a gente finalizar para a gente finalizar o último slide dessa parcial eu quero que vocês repitam eu quero a opinião de vocês sobre o layout sobre as informações a Caoa Chery do Brasil ela publicou um comercial eu eu acho complicado quando uma empresa tudo bem que em várias partes do mundo mesmo nos Estados Unidos é muito comum o uso de trocadilhos com o nome de um produto e tal e surgiu e taus e surgiu agora um comercial da Caoa Chery do Brasil dizendo que depois que eles lançaram esses carros aí os concorrentes ficaram antigos olha eu confesso que comparado com alguns outros trabalhos recentes do marketing da Caoa depois que o Caoa foi embora dessa para uma melhor são terríveis de tal maneira que esse pelo menos é engraçado é bem bolado como diria o outro mas a verdade dos fatos a resposta que o público está dando é um pouco diferente o melhor Chery em vendas então nós vamos esmiuçar isso daí o Chery Tiggo mais vendido foi o 5X com 1.018 unidades na 41ª posição logo em seguida ficou o Tiggo 8 que é o topo de linha provando aquilo que eu já falei várias vezes 966 unidades que você pode pensar que é um salto na verdade foi um salto para baixo foi 12,5% a menos do que em outubro o Tiggo 5X caiu 26,8% em relação ao outubro aí nós temos também o Tiggo 3X que ficou na 49ª colocação com 742 unidades 23,5% a menos do que em outubro e para fechar você tem o Tiggo 7 com 421 unidades com em 47ª posição 29,4% a menos do que o ano do que o mês passado o ano passado é ótimo do que o mês passado e o tenebroso Tiggo 2 o seller bombado como diz o William 145 unidades na 80ª posição caindo 20,3% em relação ao outubro e eu falo isso você pode dizer assim mas Marcelo a crise dos semicondutores eu vou te lembrar em réplica que já existe um marketing já existe uma mídia ativa da Chery em circulação dizendo ó na concorrência você não acha o carro aqui tem se tendo o carro tá caindo desse jeito complicado gente é muito difícil quando se trata de um gênio da raça como foi o Caô por mais defeitos que ele tivesse em alguns pontos que não nos dizem respeito mas o fato é que substituir dar continuidade no trabalho sem a presença do Caô ainda que fosse uma presença cada vez menor o cara tava doente já fazia um tempo de qualquer maneira é muito difícil então a gente é claro que isso eu brinco com vocês principalmente o Nelson que é um árduo defensor dos caras que acredita que o conselho seja capaz toda montadora grande tem conselho de administração e olha as cagadas que são feitas então eu ainda prefiro eu brinco com vocês mas eu ainda prefiro esperar um pouco mais só que não é fácil a gente falou isso quando da morte do patriarca não é fácil não é nada fácil muita gente pensa que tanto faz gente não é assim que o consumidor reage nós precisamos deixar tudo isso muito bem claro com 47 minutos de programa eu vou terminando por aqui convidando todos vocês a primeiro lugar assistir esse vídeo que é quase que uma perda de tempo porque é claro que o assinante o amigo MJG tá sempre prestigiando esse trabalho eu sou imensamente grato pela sua confiança e pelo seu respaldo como eu disse hoje pro meu querido amigo André Leal mas eu quero também que você prepare o seu coração pro vídeo das marcas porque essa história da Chevrolet mal voltar a produzir deixar a Volkswagen na saudade e por boa parte da parcial com perdão parte da parcial ficou uma bosta boa parte do mês se colocar encarando a Fiat de igual pra igual amanhã ou hoje provavelmente amanhã ou sexta-feira a gente tem que falar sobre isso não é assim não aconteceu um negócio aí muito louco e nós vamos debater obrigado pelo seu carinho pela sua presença pela sua audiência e a gente se vê na próxima grande abraço uma excelente quarta-feira pra todo mundo e até a próxima